Hoje eu, Scarfmi e Chevrolet, vamos presentear algumas mulheres que eu vou encontrar na rua e vou perguntar se elas topam ser transformadas pelo poder do lenço. E você, vem de carona comigo! Vamos lá, gente. Encontrar algumas mulheres poderosas. Ai, tá vindo uma aqui, ó. Olá, tudo bem? Você topa ser transformada pelo poder dos lenços? Poder dos lenços? Vou encontrar uma mulher. Olha, tá vindo uma ali, gente. Vamos ver se ela vai topar. Oiê, tudo bem? Prazer. Você topa ser transformada pelo poder do lenço? Uma mulher poderosa. Acho que ela vai topar. Olá, tudo bem? Você topa ser transformada pelo poder do lenço? Topa. Só se for uma blusa igual a sua. Agora eu quero encontrar alguém aqui, ó. Em frente à pracinha. Tá vindo uma moça linda aqui, ó. Vou falar com ela. Oiê, oiê, tudo bem? Você topa ser transformada pelo poder dos lenços? Calma, tô descendo. Bom, agora eu quero encontrar o que achei. Oiê, tudo bem? Tudo bem? Desculpa incomodar, eu sou a Suelen Arrigo. Você topa passar por uma transformação com o poder dos lenços? O que seria a transformação? Olha, não é nada demais. Olha, você tem fãs já. Oi, tudo bem? Eu, Scarf Me e Chevrolet queremos transformar o seu visual com o poder dos lenços. Ah, eu topo. Topa, maravilhosa. Como que é seu nome? Kate. Kate, prazer. Eu sou a Suelen Arrigo. Eu sou personal stylist e hoje eu, Chevrolet Scarf Me, vamos transformar você. Ai, adorei. Ai, que maravilhosa. Mas você aceitou tão rápido? Ah, porque eu te conheço. Me ajuda. Das mídias digitais? Sim. Ai, que linda. Como que é seu nome? É, Nana. E você gosta de moda? Adoro. Ai, que bom. Então, ó, é o seguinte. Hoje eu, Chevrolet Knob X Scarf Me, vamos transformar o seu visual com o poder dos lenços. Topa? Topa. Você usa bastante lenço? Não. Mulher, você é tão linda. Não uso lenço. É muito raro. Topa eu te mostrar o poder do lenço? Eu tenho certeza que você vai ficar assim, ó, boquiaberta, quando eu montar uma blusa bem sensual, linda e poderosa, vestido com lenço. Já imaginou? Ah, imagino, mas ficou meio assim. É aqui perto mesmo? Tá vendo aquela equinox ali, vermelha, maravilhosa? Sim. Com um ar-condicionado bem fresquinho, ligado? Com calor. Vamos lá, tem uma maquiadora que vai te maquiar. E aí você vai sair de lá poderosa, transformada. Tudo dentro do carro? Tudo dentro do carro. Você trabalha com o quê? Eu sou cirurgia plástica. Eu trabalho aqui no Instituto Lipedema. Você trabalha aqui? Eu trabalho. Então vamos lá dentro e eu vou te ajudar a transformar o seu visual. Mas antes, você precisa entrar aqui na equinox para se maquiar e sair uma nova mulher. Prometo que lá dentro tem ar-condicionado. Ah, vai ajudar. Então vamos lá no carro. Tá vendo essa equinox maravilhosa? Que linda. Eu vou te colocar lá dentro e aí você será maquiada pela Vanessa, que é a nossa maquiadora. Topa? Não tenha medo. E tem ar-condicionado lá dentro. Ai, que ótimo. Que maravilhosa. E vem cá, como que é seu nome? É Carla. Carla, a Carla já está aqui. Olha, com um look poderoso você trabalhar na área da saúde. Sim, sim. Eu sou gerente comercial. Eu vou te ajudar a enaltecer a sua beleza, a cor dos seus olhos e toda essa cor linda que você tem do cabelo, da bochecha. Mas antes, você vai ter que entrar aqui na equinox. Gente, o melhor que a equinox é tão espaçosa e maravilhosa, sabe tudo? Eu, com os lenços da Scarf, em produção, Carla, essa mulher linda, e o Van, nossa hair stylist, te deixando a Carla ainda mais poderosa. O que a gente não faz nesse Natal, né? Pra mostrar pra vocês, mulher, que é possível sim se vestir de autoestima e trocar apenas uma coisinha no seu look. Na verdade, um pequeno detalhe, um lenço. E aí, doutora Juliana, você imaginava que ia ser, assim, surpreendida no meio da sua jornada de trabalho? Não, mas a gente sempre tá aberto a novas oportunidades. Mas vamos lá dentro que eu quero uma blusa igual a sua. Fechou, claro. Vamos lá dentro que eu vou montar aqui, ó, essa blusa frente única pra doutora Juliana. Aqui na Geise, nós vamos usar essa chape lindíssima. Olha o tamanho, Geise, que linda. E olha o toque dela. Ela tem dois metros por 1,30. E essa aqui é excelente, porque dá pra você usar. Olha só. Saída de praia, bebê. Uma canga maravilhosa. Um pareô, que fica chiquérrima. E aqui eu vou aproveitar pra fazer algumas amarrações pra te ajudar nessa saída de praia. E se torna até um vestido. Você vai unir aqui as duas pontas no lado mais comprido. Aqui a gente vai dar um nozinho. Não tenha medo de fazer o nozinho. Vai virar meio que um colete. Ó, aí você pode vestir aqui. Muito legal. Você pode usar como colete, como saída de praia. Olha que lindo. Lindo, né? E olha o traço que lindo. Esse como saída de praia, como colete. Doutora Juliana me salvou do calor e me trouxe aqui pra dentro da clínica dela. Obrigada. E aí já tá transformada pela Vanessa. Olha que maquiagem linda. E agora você quer aprender a fazer essa amarração aqui, certo? Exato. Então vamos lá. A gente vai precisar de um pedaço de corrente. Essa corrente vamos colocar no seu pescoço. E com a corrente, ó, vou pedir pra você segurar aqui esse afinatinho. O segredo é o seguinte. A gente pegou esse lenço da Scarf lindíssimo, que ele é 90 por 90. Segura aqui pra mim os dois ladinhos da corrente. Você vai pegar a ponta, tá vendo que ele é quadradinho? Vai pôr exatamente aqui no meio. Cuidado pra não ficar do avesso. Aí você vai dar um nó. Atenção com esse nozinho, gente, ó. Pra ele não ficar do avesso. Essa parte você vai apoiar no seu pescoço e assim fazer a transformação. E olha a dica especial. Pra essa pontinha não ficar aparecendo, com a ajuda de um grampo, você vai prender aqui. E aí você vai passar por dentro do nó, gente. Pra descer essa parte e esconder. Olha só que bem. Atenção pra não desfazer o nó, tá, gente? Pode passar aqui na lateral. E assim você consegue esconder essa partezinha. Uma outra opção é você usar como um passante. Vai trazer um ponto de luz pro seu visual. E aqui tem uma dica especial. Você passa de um lado. E aí passa do outro lado. E aí você vai dar um nozinho. Nozinho das famosas. Eu adorei assim. Olha que linda. Quero te mostrar mais uma opção. Você vai jogar a echarpe nos seus ombros. Muito simples. Aí aqui, com a ajuda de uma pulseira rígida. Você tem alguma pulseira rígida assim? Tem. Essa aqui é excelente. Você vai passar aqui, ó. Aqui acomoda nos ombros. E aqui a gente dá um nozinho nas costas. Olha que linda que fica assim. Você pode usar desse jeito. Ou amarrando tudo aqui atrás. Fazendo esse visual bem, bem, bem sensual. Vai fazer um decote V profundo maravilhoso. Tá gostando? Amando. Estou conhecendo novas coisas, novas ideias. Novas maneiras de amarrar o seu lenço. Olha este lenço. Que coisa linda, Kate. Cumprido. Amei as flores. A cara do nosso verão. E pra você, Kate, que é tão linda, que tá maquiada, poderosa. Eu quero fazer algo diferente. Você topa fazer uma amarração na cabeça? Sim. O grande segredo, principalmente com o vento, é uma maravilha. A gente tem que fazer uma faixa, ó. Com aé fechada. Levanta seu cabelo. E você, quer ser transformada por mim também? Então eu já aproveito pra comentar aqui, olha. Fala o que você tá achando. Qual é o bairro que você acha que eu devo ir? Eu, Chevrolet e Scarfman. Curiosíssima pra ver como Carla está. Venha, poderosa. Uau! Você tá gata, meu amor. A doente. Ai, obrigada. Eu amei. E olha só. Aqui na Carla, já que ela tem esse olho lindo, uma pele mais clara, a gente escolheu esse lenço da Scarfman, que tem toda uma estampa de olho grego. E esse é o lenço 1,30 por 1,30. Então eu consegui fazer duas opções aqui pra você. Essa ideia pra alongar a silhueta, que é uma dica legal pra vocês de casa, colocar ele aqui no pescoço e apenas deixar aquele nó bonito, trazendo o olhar pro centro do corpo e ainda protege os ombros. Você gostou dessa primeira opção? Adorei. Adorei também. Uau! Ju, você tá muito linda! Já virou Ju a doutora, gente. Viramos BBF já. E aí, como você tá se sentindo com essa blusa que trouxe sensualidade, empoderamento feminino? Você ficou muito bonita. Bem empoderada. Bem empoderada. E você viu como é fácil fazer, né? Bem fácil. Imaginava que era algo muito mais trabalhoso. O grande segredo pra você conseguir fazer uma frente única com lenço é você ter alguns elementos. Primeiro, tem que ser um lenço de qualidade, um lenço bonito, que esteja de acordo com a sua coloração pessoal. Aqui, essas cores mais vivas, coral, laranja, o pink, o verde, trouxe muita jovialidade pra você e trouxe um brilho a mais pro seu olhar. Você gosta de usar essas cores? Não, tem uma certa dificuldade de ir pro lado colorido, mas eu acho que realmente traz muita jovialidade. Você tá linda, jovem, sensual, pronta pro Natal. Olha o olho dessa mulher, que mulher linda! Esse é o poder das cores, é o poder do lenço, é o poder da autoestima. Como que você tá se sentindo sem nem se ver? Sendo maravilhosa. Seu olho é muito lindo, viu? Parabéns. Aliás, você é linda. Obrigada. E olha como ficou bem jovial, moderna e super estilosa. Amei. Que a Kate está usando. O batom rosa enalteceu a cor natural dos olhos dela. Esse mix de cores nessa echarpe mais comprida, trouxe muita jovialidade e modernidade pra esse visual. Eu diria que a Kate é o estilo elegante, por conta de prezar, por peças mais sofisticadas, e esportiva, por conta do calçado mais esportivo. Esse high low que tá tão em alta. É isso aí. Arrasou, Kate. Obrigada. Obrigada a você pela transformação. Cadê essa mulher poderosa? Uau, que linda! Nossa, eu amei. Ficou muito bom. No meio da sua tarde, ganhei uma maquiagem e uma amarração com lenço da Sky. E meu cabelo assim, ó o vento, gente. Olha. Isso traz todo um ar de naturalidade, sensualidade. Você gosta? Sim. Olha, só de bater o olho em você, eu já vi que você é o do estilo esportivo, que não tem nada a ver com quem sobra ticsport, não é isso? É quem preza pelo conforto. Você preza pelo conforto? Uhum. E eu tenho certeza que você tem o quê de fashionismo? Acertei? Amei. Esse lenço da Scarfing tem uma estampa lindíssima, bem tropical, a cara do nosso verão brasileiro, porém de cores mais neutras, que conversam muito bem com essa base cinza que você montou. E aqui uma outra sugestão foi colocar no passante da sua calça, brincando mesmo como se fosse um cinto, aproveita um dos passantes para dar aquele nozinho. E essa combinação do cinza com o verde estampado ficou lindíssima. Também gostei muito. Acho que combinou super. Ai, que bom. Então pronto. Você está transformada por Swellen, Ekinox e Scarfing. Uhul. Agora, essa segunda aqui é o kimono. É muito mais chique, elegante, sofisticado. E mulheres, inclusive, que não gostam de mostrar os braços. Esse tipo de amarração é excelente e traz muita sofisticação. E como esse é um lenço grande, a gente apenas deu dois nozinhos aqui nas pontas. Na parte de trás, eu cruzei para fazer esse efeito lindo. Olha só, gente. Com as pontas assimétricas. E olha aqui em cima como fica lindo esse acabamento. E a tonalidade do marinho, com azul claro, o off-white e esse tom que é a cor do ano, né? Que é o Peach Fuzz. Deixou super elegante, conversando com a tonalidade da sua sandália. Perfeito. E eu posso usar com roupas assim mais claras. Com certeza. E assim ainda vai ajudar a alongar ainda mais. Você coloca uma base... Você pode colocar uma base marinha, pode colocar uma base amarelo-mostarda que tem aqui na estampa. Você pode pôr um pretinho básico ou o off-white que você está usando. Ah, que ótimo. Eu amei. Você vai usar, Carla? Eu vou. Vou usar. Eu te mando fotos. Adorei, gente. Obrigada por ter participado. Obrigada. Eu que agradeço. Ah, eu amei. Estou me achando agora. Agora você está preparada, mas está preparada mesmo para ver essa mulher maravilhosa. Venha, poderosa. Jayce. Que linda. De vestido, querida. E aí? Como você está se sentindo? Maravilhosa. Se eu soubesse, eu já usava lenço bem assim. Gente, olha esse cabelo. Olha essa maquiagem. Não, deixa eu mostrar. Olha isso. Vamos girar. Vamos girar porque você está poderosa. Poderosa de scarf. Olha lá. Você imaginaria que esse lenço iria fazer um vestido lindo assim? Jamais. A gente não imagina o poder que a gente tem quando a gente põe um lenço no corpo também, né? Você viu isso, gente? É o poder do lenço. E olha, esse aqui, você viu que ele é mega versátil. Dá para você usar em uma saída de praia, dá para você usar em um evento até no Natal. Com toda certeza. Já é meu look de Natal. Era isso que a gente queria. Ai, que delícia. Transformamos a mulher. E olha como ela está iluminada, gente. Com alto astral. E uma maquiagem que faz toda a diferença, né? Ajuda. Poder na mulher também com a maquiagem, né? É isso. E é isso que nós queremos ajudar vocês a se sentirem também empoderadas com maquiagem, com lenço poderoso e, claro, o Chevrolet com a gente nos melhores momentos. Muito obrigada, Jayce. Obrigada a você por essa experiência. Feliz Natal. Quer mandar um beijo para o pessoal? Ai, beijo para todo mundo e até lá. Feliz Natal, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o arroba de todo mundo para vocês acompanharem, da Chevrolet, da Scarfme e uma palavra de empoderamento para as mulheres que estão nos assistindo. Independente, seja você. É isso aí, gente. Um beijo e até. Até.